Agora um tanque cheio. Tanque cheio, Israel. Você tá precisando de gasolina no seu carro? Vamos! Processando! Quem será o vencedor da promoção tanque cheio desta terça-feira? Meu Deus! Atenção! Vinícius Valentim de Oliveira da Vila Piloto 1. O Vinícius tava participando aqui com a gente. Eu falo, gente, eu falo, eu falo pra participar. Vinícius, um abraço pra você, viu? Olha... Você vai entrar em contato. Vinícius, calma, respira que a nossa produção vai entrar em contato com você pra marcar o dia, pra você tirar aí o seu voucher no valor aí pra você abastecer ou sua moto ou seu carro e o prazo de validade. Parabéns, Vinícius! Parabéns também pra Carla os premiados desta terça-feira. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais promoção. E olha, um abraço, Vinícius. Muito obrigada por participar. E outra coisa, se não couber tudo no seu tanque, meu carro de Israel tá à disposição. Demorou.